E aí, galerinha, aqui fala que eu, Kotororo e Toqueiro, para um novo vídeo para vocês. Tudo belezinha? Vamos de Asterix e Obelix, um clássico desenho aí, e que saiu um novo jogo. Eu já trouxe um jogo desse para o canal, eu vou deixar na descrição para quem não viu, esse é o mais recente que saiu agora, não tem PTBR, mas tem em espanhol, em espanhol está muito bom. Hum, deixar as vozes em francês? Pode ser. Vamos lá, eu vou estar jogando essa versão desse jogo pela primeira vez, então vamos lá, galerinha. Tá, vamos escolher Asterix ou Obelix, tá, esse aqui a gente pode jogar até com 4 plays, tá, plays locais, né, eu vou com o Asterix, sou mais fan dele. Vamos lá, vamos lá. Mené par o chef Ayrich Kofix, résiste seul face aux Légions Romaines. Malgré d'incessantes attaques, Ayrich Kofix ne faiblit pas. Il faut dire qu'il possède un atout bien spécial, source de son courage et de sa ténacité, un magnifique bélier aux cornes dorées. Roulettes russes, le général chargé de l'attaque, a alors eu une idée effroyable pour affaiblir Ayrich Kofix. Ayrich Kofix, il a capturé son animal fétiche qui l'accompagne depuis toujours. Le plan a fonctionné. Ayrich Kofix, totalement déprimé, ne défend même plus son île. C'est pourquoi Kératine, la fille d'Ayrich Kofix, cherche une solution pour aider son peuple. Ayant eu connaissance des exploits d'Astérix et Obélix, les deux célèbres héros gaulois, par l'ami d'un ami de la famille, elle traverse alors la mer pour demander de l'aide à ses lointains cousins. Et... Começamos! Tá, o que a gente faz? A gente bate, a gente... A gente dá uma corridinha, né? Esse aqui parece... Ah tá, esse aqui é carregado, né? Ah! Gettapix is picking mistletoe, we're hunting for boar, everything is fine. And if we see any Romans, we'll bash them. Hmm. Look at the dog, hey dog! The graph is so beautiful, isn't it? Ah. Vamos lá, um pequeno exercício de manhã. Faz o quê? Não. Vamos lá, um pequeno exercício. Vamos lá, um pequeno exercício de manhã, um pequeno exercício de manhã, um pequeno exercício de manhã. Um pequeno exercício de manhã. Ela não é uma jovem, ela é um esposa, um hiberniano, um prisioneiro. Bem, claro que ela é uma jovem. Esses romãs são loucos. Você viu isso, Asterix? Eu vi. Vamos ajudar a nossa druida e a jovem. O que é um hiberniano? Hum. Ok. A gente tem ali um porcentagem de quatro corações ali, né? Temos três agora. Tem uma pontuação e tem uma barrinha maior ali que deve ser da especial, né? Eu vou pegar essa madeira aqui. Vamos. Ah, beleza. Acumular energias contra os romanos, quanto mais energias eu ter, o mais potente será meu ataque definitivo. Tá, então aquela barrinha ali... É... Como eu disse, galerinha, esse jogo, ele tem tanto filmes... Hã, sangue, sangue... Existe... Existe tanto filmes quanto os quadrinhos, né? Hã, sangue... Hã... 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 Muito obrigada, Asterix e Obelix. Posso introduzir a Keritine? Ela vem direto da Hypernia, onde alguns dos nossos alunos distantes, que elas estão se apontando. Fã... Hã... Elas têm antação de Granada, do norte de Britânia? Ei! Você é tão boa em campo como você está afim, meus amigos, Galhém. Fã... Keritine veio para pedir nossa ajuda, pois os romanos têm roubado seu filho do nome do meu irmão. Ei! É o seu charme de lucky, o source do courage e do strength. Sem isso, o truth é perdido e cheio de sorriso. Por certeza. Pôr o padre. Eles tomaram o Kido Kix, o seu lucky ram. A lucky ram? O que a lucky ram parece? É como dogmatics, mas foley. E é barra, rather que barra. De qualquer forma, eu acho que você deveria ir para a Hibernia para ajudar Keratin e seu pai. Por favor, você. Vamos citar e pegar o meu lucky ram. Não se preocupe, os hibernianos falam assim. Beleza, pegamos ida. Tá, ataque definitivo é aquele que eu usei, né, galerinha? Aquele que eu usei. Enchei na barrinha, né? Aquela barrinha ali. Enche a barrinha e fica especial. Deixa eu... Eu vou procurar, o cara tem... Na praia. Ok. Não podemos esperar para visitar Hibernia. É verdade o que eles dizem sobre as flores? Sim, aparentemente você pode ver os pequenos bairros voando livre. Oh, sim, é exatamente isso. É tão tranquilo ao redor dos flores de Atenrai. Espera aqui, Kerriton. Você pode nos juntar mais tarde. Nós vamos dar um pouco de deslapos para os Romãs. Vocês não têm respeito por nada, vocês? Nós dissemos, não os equipamentos. Não! Eu passei anos para colocar isso. Ah, não perdemos sangue nem nada, então está de boa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Nada. Deixa eu pegar esse aqui. Dá uma fechada nesses caras. Então, galera. Esse jogo é Vinking e eles lutam contra os Romanos. É um jogo daquele estilo comédia, sabe? Bem zoeira. Eles lutam com os Romanos aí na base da porrada. Ah, agora vamos... Obelix. E o que acontece? Ah... Eles tomam uma poção. Essa poção, ela... Dá uma super força para eles, né? Deixa eu pular com você, que é mais fácil. Beleza. Beleza. Pesadão, né? Beleza. 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 E basicamente, ele é um músculo de tudo. Um comilão danado. E... Asterix é o mais o cérebro, né? Hum... Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu jurava que ia cair aqui, né? Paciência, ô corniça, é realmente, não vai passar sem quebrar, hein? Vai voltar... Pronto, bora, Obelix! Deve ser bem divertido jogar com... Em dupla, né? Ou em quatro pessoas aí, mas... É play local, né, então... A não ser que você esteja um amigo pra jogar... Na plataforma que vocês tiverem, né? É capaz de aceitar, mas... Eu prefiro jogar jogos assim solo. Esse jogo costuma ter chefes também, tá? É... Em todos os idiomas... Certo, não vamos caminhar, vamos encontrar outra boa! Mas onde? Eles são como os teus de hens! Hum, realmente? Mas os romãs podem ter uma. Nós vamos para o seu campo e perguntar bem. É um costume de galer. É chamado, A nossa missão, A nossa missão... Vamos ao acampamento do... Aguari... A nossa missão... A nossa missão... É um nome... Eu sou o pai... 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 O Obelix, ele não precisa tomar poção de força do Druida, porque ele já caiu num caldeirão quando era pequeno, né? Então ele já tem uma super força. O Obelix, ele já caiu num caldeirão, né? Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai! Não vai! Não vai, não vai! Não vai! Eu vou pegar alguma coisa lançada, né? Vezo. O que é isso? 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 Eu acho que é isso... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza. Corre não. 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 Corre não.